Então vamos aí começar o início de viagem, né pessoal? O início de viagem, como eu sempre mostro, se dá aqui a prestação aqui da amarração da carga, né? Que é o mais importante, né? Tá aqui, ó. Isso é normal, tá pessoal? Esse tipo de carga ele sempre dá uma folgadinha aí na cinta, né? Isso é bastante normal, por isso que você sempre tem que estar de olho, né? Ou seja, já exige aí mais uma atenção especial aí da carga, né? Vocês veem aqui, ó. Aqui é porque eu já apertei, foi muito aí, ó. E ainda folga, né? Então aqui, ó. E sempre de olho no retrovisor. Viu qualquer coisinha de ar normal aí que correu, coisa para. Para ver o que é que você pode fazer, né? Para evitar maiores problemas aí, né? Problemas futuros, né? Então tá aí. E eu vou sair aqui, eu vou gravar aqui um pouquinho a saída. Então vamos aí. E eu vou gravar aqui. Então é isso aí, galera. Eu vou parar o vídeo por aqui. E aí Tchau, tchau.